Fala, moleques e monecas! Beleza? Rezende veio aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um vlog. Bom, pessoal, o vlog de hoje, mano, vai ser um negócio muito, muito, muito louco mesmo, que no caso é o Tente Não Rir. Só que a gente não vai fazer um Tente Não Rir normal. A gente vai fazer um Tente Não Rir na piscina. E eu tô aqui com o senhor... Pedro! Pedro! E aí, galera? Exatamente, galera. Estamos aqui. E, gente... Tá frio, velho. Tá frio pra... Olha, olha o céu. Tá frio demais, demais, demais. Olha o tempo como tá. O tempo aqui em Londrina não tá ficando bom nunca, mas... 10 graus deve estar junto. É, deve estar uns 10, 15 graus mesmo. Eu tô aqui, ó. Tá frio o negócio. Tá complicado. Mas, enfim, galera, como que vai funcionar esse Tente Não Rir? A gente vai assistir o mesmo vídeo e vocês vão estar assistindo aí também. E aí, mano, quem rir, dá um passo pra trás. Demorou. Riu, dá um passo pra trás. Riu, dá um passo pra trás até chegar... Até cair, cuidado. Até cair, beleza? Aham, demorou. Então, vamos lá. Lembrando, galera, que se esse vídeo tiver muito like, muito like mesmo. Aliás, eu vou colocar uma meta já. Se esse vídeo tiver 100 mil likes, a gente vai fazer a mesma coisa lá no telhado. Mas, idiota, eu vou rir, eu vou cair. Não, aí você cai na cama elástica. Nossa, aí eu erro a cama elástica, hein? Tente Não Rir no telhado, galera. 100 mil likes e a gente faz um Tente Não Rir no telhado. Por que você não faz a gente no prédio, então? Pode ser também, Tente Não Rir no prédio daqui a pouco. 100 mil likes e passei no prédio, tá? Exatamente. 100 mil likes e a gente faz no telhado e vai dando um passo pra trás, passo pra trás, passo pra trás, até cair no toboga. Beleza? Ó, já tirou o telhado? Eu já tirei, já tirei porque eu tô pronto, né? Já tô pronto pro combate. Nossa, que frio! Tá frio demais, não tá frio demais. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal, se inscreve aqui rapidão, mano. Se inscreve, por favor, sério, sério, sério. Manda pros seus amigos, manda pra todo mundo, porque a gente vai chegar a 13 milhões de inscritos em breve. E é nóis! Parabéns, mano. Você é um cara de sucesso. Obrigado, cara. Obrigado, obrigado. Nossa, muito boço. Por que você não beijou a minha, não? Eu beijei a minha, só. Bom, enfim, gente. Coisa muito, muito, muito importante. Se você quiser ir pra Disney comigo, tem um pacote aqui na descrição pra você dar uma olhada, mano. Aqui na descrição pra gente viajar junto. Imagina que da hora a gente curtir os parques junto. Você vai levar eu? Você vai levar eu? Não, não vou, não vou. Não vou. Talvez. Se você for bonzinho, tá bom? Ah, papai. Tá, enfim, vamos lá. Vamos lá, gente. Olha só, nós temos aqui três marcas. Três marcas. Essa é a primeira. Se a pessoa der risada, vai pra segunda. Se der risada, vai pra terceira. E se der risada, vai pra piscina. Então, vamos que vamos. Tá muito frio, mano. É, tá frio pra caramba. O negócio tá 10 graus aqui, velho. O negócio tá até demais. Vamos lá, começar? Começar? Três, dois, um e vai. Eita. Não achei graça. Você achou graça? Uou. Uou. Mais costas, gente. Normal, de boa, de boa, de leve. Tranquilo, tranquilo. Quem ri primeiro, se ferrou. Nossa, que pança, velho. Olha o Poké. Olha o Poké, mulher. Nossa, Poké. Nossa. Eu, eu, tomou pedrada no nariz. Se fosse o nariz dele, fi, tinha furado a bola. Já tá a segunda. Mais duas, você cai. Vai lá. Normal, né? Normal. De boa, de boa, também. Get in the water, Grace. Nossa senhora, o bagulho remadão, velho. Vamos lá. Vamos lá. Tirem para o ar. Oh, buddy. Oh, we lost her. Oh. Nossa, que idiota. O que é isso? Vlogger. Oi, menina, tudo bom? Vlogger. Ai, meu Deus. Que ela é burra, né? Ela parece o Poké, mulher, também. Burra. O que você está fazendo? Eu estou fazendo aqui. Você está rindo, rapaz? Está rindo, bebê? Eu vou dar assim, só. De boa, de boa. Isso acontece no dia, com ele. Olha o Poké, mulher. Não para de falar isso. Vamos lá, na neve. Vamos ver o que acontece. Certeza que ela vai se arrebentar. Nossa. Nada. Vivo. Na neve, mano. Tipo... Nem dói, nem dói. Outra coisa. Nossa, senhora parecida. Tá, tá, tá. Tô na segunda também. Tô na segunda. Essa não dá, velho. A mulher caiu igual um cocô da bunda, mano. Meu Deus. O vídeo é engraçado, aí ele me vê e fala, parece o Poké, mulher. Não tem como, mano. Vai lá, vai lá, vai lá. Nossa, aí, agora é o GoPro. Tranquilo, estamos do lado, do lado. Lá, do lado. Que boi, tranquilo. Todo dia. Tranquilo, tranquilo. Nossa. Ó, esse bagulho é da hora, hein? É, vem, vem. Não, não ri, mano. Você tá fazendo assim, ó. Mano. Tem que ficar sério. Mano. Isso aí. Não valeu. Isso pra mim é rir, tá? Não valeu, não valeu. Mas pra mim fazer assim é... É porque tá rindo. Então tem que ficar a boca fechada. Tem que ficar assim, ó. Serião, serião, serião. Então vamos lá. Vai lá. Oh, meu Deus. Não, mas nem foi engraçado. Mas vai ser engraçado, certeza. Deixa eu morrer de isso. Vou morrer de isso, certeza. Tchau. O Brandy é perfeito. Tá rindo, esse grande. Ó, o Camelo. Ó, o Camelo. Nossa, um Camelo, mano. Existe isso? É, velho. Você viu? É, velho. O negócio foi bruto. O negócio foi bruto. Parece o Poké quando levanta. Não, não. Foi o... Foi o... Você falou do Poké, vai. Ah, não é burro. Esse é manta. Eeeeeee! Riu! Você ri? Vai! Eu falei, isso é uma antelope? Riu, riu, carre, carre. Não caí? Não, não, tá na última. Ah, Deus. Tá na última, vai lá. Olha isso, mano! Não tem como. Você sabe que se você rir, caiu, né? Então olha aqui. Você não vai ter dó de risco? Então dá risada agora, vai. Nunca, nunca. De boa, de boa. Nossa, ele é isso, mano. Que isso? Que isso? Que isso, ela caiu igual. É uma jamanta, mula. Que isso? Não sei. Ó, tá gostoso. Nossa. Ó, ó, ó. Eu tô sendo muito bonzinho, velho. Então ri agora, agora você vai rir. Você é forte, mano. Eu sou bom, eu sou bom. Sou sério, sou um cara sério. A câmera elástica. Olha lá, a Mita. Nossa, mano, que retardada, eu juro, mano. O que é isso? O que é isso? Não, ri pra mim assim, ó. Toma. Toma rir agora. A pô, aqui. É gato! É gato! Ok, 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 ok. Vamo lá, quem rir agora caiu. Beleza? Quem rir agora caiu. Vamo ver. Ah, até de noite não deu. Não, nem deu, nem deu. Bom, boy. Você deve estar indo lá. Não, não. Nossa, nem teve graça. Eu achei por. Tá, tudo bem, caiu sim. É normal, caiu sim. É de boa. Todo dia eu caio assim na vida. De boa. Agora eu tô sentindo que você vai rir, mano. Jura. Tô sentindo que você vai rir. Tô sentindo que você vai rir. Tô sentindo que você vai rir. Tá, pula de vídeo. Eu não gostei, mano, desse vídeo. Agora. Ó o Heiko. Ó o Heiko do Poker. É o Heiko do Poker. É o Heiko do Poker. É o Heiko do Poker. Não, de boa? De boa. De boa, de boa. Tranquilo, mano. Tranquilo, tranquilo. Vai, manda vir, manda vir que eu aguento, mano. Manda vir que eu aguento. Tô na beiradinha, mano. Tô na beiradinha, mano. Oi? Nossa! Não vai vir. Ela tá pensando em que eu aguento. Espera aí. Tem creme? O que que é esse creme? Nossa, olha a diota. A gente, você vai rir agora. Não! Não! Agora você vai rir, mano. Eu também rir. Nossa, esse rebolado. Calma aí, calma aí Por quê? Porque você vai zoar Por quê? Esse negócio aqui, ó Nossa, tá gelada Tá gelada Viu? Quem ri? Ai, quem ri? Sai daqui Agora você vai ter que pegar o seu chinelo aí Vai Pega lá Pega lá então, vai E pega lá E pega do outro lado agora, vai Tá muito gelo lá Tá? Tá? Tá gelado? Por quê que você vai fazer? Vou pular também Eu duvido Vou pular Vai sim, você vai ligar torneio Vou pular Vou pular Bora cabecinha, vai Não Bora cabecinha Vai Arrigo 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 Não vai querer morrer a cabeça Você vai pegar uma penamonia Sai Bom Beleza Maravilha Ganhei o desafio do Tente Não Rir na piscina Olha isso Pensa mais molhado que Sei lá Todo mundo junto na chuva Ah, vou Claro Vou te secar Vou passar toalhinha em você Tá maluco? Bom galera Pedro perdeu aqui, né No desafio do Tente Não Rir E gente, aquele negócio é sério Se chegar a 100 mil likes A gente vai fazer lá em cima do telhado Se chegar a 500 mil no prédio Exatamente 100 mil likes A gente vai andando ali do telhado Pra trás E aí mano Me dá um abraço Caiu, você vai cair na câmera Acho que é uma pauta Por que você não gosta de mim, mano? Porque você tá molhado Você é um cachorro Então, é isso aí Beleza Arrebenta de likes Se inscreve no canal Não vou dar abraço Não vou dar abraço Se inscreve aqui no canal Eu vou te invadir de novo Eu vou te invadir de novo Você se inscreve no canal aí É nóis Um beijo pra todos vocês Valeu, falou aí Tchau Tchau